Música Vitor, não é que ele é mais forte não, velho, você tem muito mais swing, tá tranquilo, tá de boca Bate, energia na bateira, vai Você tá sabendo, DJ, vamos lá Vitor, não é que ele é mais forte não, velho, você tem muito mais swing, tá de boca Vitor, não é que ele é mais forte não, velho, você tem muito mais swing, tá de boca Vitor, não é que ele é mais forte não, velho, você tem muito mais swing, tá de boca Vitor, não é que ele é mais forte não, velho, você tem muito mais swing, tá de boca Vitor, não é que ele é mais forte não, velho, você tem muito mais swing, tá de boca Vitor, não é que ele é mais forte não, velho, você tem muito mais swing, tá de boca Vitor, não é que ele é mais forte não, velho, você tem muito mais swing, tá de boca